Você conhece os seus direitos e deveres como consumidor? Pois é, nesta semana o Saber Direito te ensina tudo sobre o tema. O advogado e professor Walter Moura fala no curso sobre relação de consumo e mercado, conceitos de consumidor e fornecedor e ainda a proteção contratual no Código de Defesa do Consumidor. Como preservar essas garantias na prática? Olá, meu nome é Walter Moura, é um prazer estar com vocês e atender esse convite da TV Justiça para lecionar com vocês esse curso de Direito do Consumidor durante essas aulas em que nós vamos estar presentes. O Direito do Consumidor é muito importante para a compreensão de todos os fenômenos econômicos que o cidadão, o Estado, o próprio mercado nos apresentam nessa sociedade bastante moderna e dinâmica na qual nós vivenciamos. Nós temos hoje a internet, nós temos hoje os serviços bancários, nós temos hoje uma troca incessante de veículos, prestações de serviço, mensalidades, matrículas, celulares. Como é que isso daí tudo funciona nos dias atuais e como é que a legislação brasileira que esse ano completa 25 anos, que é o famoso Código de Defesa do Consumidor, nos tribunais, vai tratar dos direitos do cidadão. Estes e outros temas nós vamos tratar nestas aulas dividido em quatro pedaços específicos. O primeiro deles nós vamos falar mais da economia e como que o Estado intervém na economia para proteger a figura do consumidor. No segundo momento nós falaremos da conceituação, da dogmática que existe em torno do direito do consumidor. O que que a lei, o que que a doutrina, o que que a jurisprudência construíram em torno dessa proteção jurídica do consumidor. No terceiro momento nós passaremos ao exame propriamente dito do Código de Defesa do Consumidor na proteção especial que lhe dá na parte dos contratos. E no último bloco nós falaremos da responsabilidade civil e outros temas específicos e como que se dá a organização do Estado, que seria uma abordagem mais nova, para a proteção do consumidor. por exemplo, no âmbito administrativo, no âmbito penal e na famosa defesa ou tutela coletiva dos interesses difusos. Então nós vamos começar agora com a parte introdutória da economia que se preparou para proteger o consumidor ao longo do desenvolvimento do capitalismo. Essa parte é uma parte que a gente precisa ter atenção. Por quê? Porque o direito do consumidor não nasceu como um fenômeno bastante recente. Ele é um fenômeno que já vem se desenvolvendo nos países de economia ocidental capitalista, especialmente Inglaterra, Estados Unidos, pós-guerra e em todo o direito europeu por influência desses dois sistemas, mas com uma especial atenção para a França, que foi um dos países pioneiros com uma lei específica de proteção ao consumidor, nós tivemos por detrás desses fenômenos legislativos ou desses modelos jurídicos de proteção específica para os cidadãos, um fenômeno econômico que é bom nós prestarmos um pouquinho de atenção. O que foi esse fenômeno? A professora Cláudia Lima Marques, refletindo toda uma dimensão econômica que nós trazemos da tradição europeia capitalista, destaca que as relações jurídicas entre credor e devedor, ou seja, o contrato que une uma pessoa em torno de dívida, era uma relação extremamente particular, era uma relação extremamente privada. Ela se resolvia apenas entre duas pessoas, o regramento era bastante simples, porque era uma troca de prestação, o sujeito entregava uma prestação, aguardava a contraprestação, se houvesse algum inadimplemento, você tinha a intervenção do direito civil clássico para reger como se daria o famoso inadimplemento das obrigações. Então, a espinha dorsal do direito das obrigações é construída com base na figura do credor, do devedor, da prestação, da vontade entre apenas duas pessoas fazendo lei entre as partes e essa vontade vai ter uma interpretação jurídica com base no que foi a intenção dos sujeitos, para a partir daí o direito intervir para dizer o que é certo, o que é errado. Esse seria o modelo clássico tradicional do direito obrigacional, que estaria dentro da teoria geral das obrigações. Só que eu estou falando do século XVIII, estou falando de um momento da economia, de um momento do direito, de um momento em que os países tinham internamente relações pessoais, se nós formos interpretar os economistas e os sociólogos, eles vão lembrar que ali você tinha sociedades fechadas, com pouca interferência de agentes externos, uma economia extremamente rústica, a produção ainda não era uma produção que tinha experimentado os avanços da revolução industrial, você tinha basicamente o produtor de um lado com o ofício de artesão, do outro lado um consumidor sem muitas opções de aquisição e era essa realidade que se dava numa noção de primeiros passos de mercado. Mercado classificado por Kenneth Clark e outros historiadores como um mercado de rua, um mercado de estandes, um mercado muito ainda não pulverizado. Essas relações, elas são simples, elas não demandam um mecanismo jurídico muito avançado para resolver os problemas dela oriundos. Então nós temos durante todo o século XVIII, todo o século XIX, o direito privado se desenvolvendo única e exclusivamente para as relações de direito privado dentro dessa teoria geral clássica que consegue dar cabo aos grandes problemas do direito civil. Basta lembrar daquele livro do Silvio Rodrigues, muito famoso, aquelas questões do direito civil que você consegue encerrar ali normalmente algumas relações comerciais que são simples, elas não têm grandes dimensões econômicas. Mas a economia não parou, o capitalismo também não parou, o mercado se desenvolveu e ultrapassou a fronteira dos países, ultrapassou as fronteiras regionais, a produção dos bens e serviços disponíveis no mercado ultrapassou a barreira da simples produção de ofício e nós passamos a ter com a revolução industrial uma, a conhecida revolução da produção em massa, a linha de produção, o fordismo, a influência de Henry Ford da economia norte-americana e aí sim da pujança da economia inglesa, transformando o mercado em principalmente dois pontos. A saída de produtos e serviços, principalmente produtos, agora ela é em larga escala e do outro lado, a outra ponta de alteração, nós temos um mercado de pessoas que já se organizam, um conjunto de pessoas que se organizam para absorver essa produção que já é em grande quantidade de um modo sistematizado. Alguns sociólogos e alguns filólogos vão chamar a essa sociedade que vai se desenvolver no século XX como sociedade de consumo, uma sociedade que já não trabalha individualmente, ela já trabalha, consome-se e comporta em blocos. A esse fenômeno nasce o nome de sociedade de massa. A sociedade de massa, ela absorve toda uma produção que a indústria trouxe em bloco e esse quantitativo volumoso de pessoas, produtos, gera relações complexas. E essas relações complexas que são tão boas para os economistas, elas vão ser um certo problema para o direito. Por quê? Porque aquele universo individual entre credor e devedor agora passa a contar com vários credores, vários devedores. Não é só mais um produto, agora são vários produtos. Nós temos um produto produzido em larguíssima escala. O que para os economistas foi muito interessante, porque surgiram, além das grandes corporações, as grandes indústrias, para o direito passou a ser uma série de transtornos. O direito obrigacional passou a se adaptar ou teve de se adaptar para o novo fenômeno das relações massificadas. E o principal fenômeno para o direito foi a modificação do contrato. O contrato, que era um instrumento representativo da vontade entre um e outro indivíduo, credor e devedor, agora passa a ser com, imaginem os senhores, agora, por exemplo, quando eu vou vender veículos produzidos em massa, casas construídas em todo um quarteirão, prédios com unidades vendidas ao mesmo tempo. O contrato deixa de ser um instrumento bilateral, propriamente dito, para reger obrigações entre pessoas desconhecidas. A confiança, elemento essencial da vontade, que sempre ocupou como um pressuposto as relações jurídicas clássicas, agora passa a ser um elemento intangenciável. Por quê? O consumidor, de um lado, não conhece quem é o fornecedor do outro e vice-versa. Estabelece-se uma relação de não confiança. E o direito vai compor, dentro destas novas ocorrências econômicas, como que vai se dar o que é certo ou o que é errado. Então, feitas essas introduções de que a economia teve profundas modificações, desde o início do capitalismo até o atual estágio do capitalismo de massa, do capitalismo do neocapitalismo, em que você tem uma formatação ampliada da produção de produtos e de fornecimento de serviços, e, de outro lado, uma massa de consumidores, nós vamos, passando essa introdução, descobrir o que o direito se adaptou para essa nova realidade. A nova realidade de mercado, ela ainda tem um fator preponderante. Acreditava-se que o Estado não deveria intervir na economia, que foi a chamada fase liberal do capitalismo. A fase liberal do capitalismo, que chegou a vigorar no Brasil, chegou a influenciar bastante o nosso Código Civil de 1916, ela apregoava que o Estado deveria ser mínimo. A ocupação, inclusive do judiciário, mas de todo o aparelho público, deveria ser o mínimo possível entre os particulares. A crença dos filósofos economistas liberais está na ideia de Adam Smith, na figura, na metáfora de que a mão invisível do mercado vai regular, vai harmonizar todas as relações entre os cidadãos. Significa que quem compra não precisa de proteção. Quem vende também não precisa de regras especiais, porque tudo vai se acomodar dentro da formação de necessidades econômicas e o mercado vai poder se colocar de uma forma harmônica sem que o Estado trace nenhuma intervenção. Esse modelo liberal, ele não vigorou. O que se construiu por detrás do modelo de Estado não intervencionista ou economia liberal foi a produção de excessos. A sociedade passou a se constranger com abusos de direito praticados por categorias econômicas que, na ausência de regras especiais, passaram a abusar das posições contratuais que exerciam. O grande exemplo, que não está dentro do direito do consumidor, aconteceu exatamente com o direito do trabalho. No direito do trabalho, a classe empregadora praticou alguns excessos em relação à classe trabalhadora. A classe trabalhadora passou a conviver na relação empregatícia, que não deixa de ser contratual, momentos desumanos ou indignos. E o Estado, depois, no grande fluxo do constitucionalismo alemão e do estado do bem-estar social, principalmente no pós-guerra, ele vai intervir gradativamente para proteger estes indivíduos que, nas relações de mercado, estão em uma posição vulnerável ou de fragilidade. O grande exemplo que nós temos são os trabalhadores, mas o direito do consumidor não surge do direito do trabalho, em que, pese, são fenômenos economicamente parecidos e sociologicamente também parecidos. Superada a ideia de que o Estado não intervencionista, o Estado mínimo ou que o Estado liberal não deveria ser o modelo mais adequado, a grande classe que se forma agora sim no pós-industrialismo, no pós-fordismo, é uma classe de trabalhadores consumidores. A classe consumidora, ela é a resultante, já no início do século passado, do êxodo rural das grandes cidades que se formam, são trabalhadores rurais que saem do campo, vão ocupar a cidade, deixam de ter a produção própria do alimento e da subsistência e passam a encontrar no mercado toda a satisfação econômica para a sua vida. O sujeito que vive nas grandes cidades, basta a gente lembrar de Michel Foucault, a microfísica do poder, e alguns outros autores que descrevem como é que se deu o êxodo nas grandes cidades europeias, e isso se reflete para as grandes cidades norte-americanas. O mesmo movimento se deu aqui no Brasil um pouquinho mais tardio, mas também no século passado, com relação às grandes capitais, você tira o sujeito do campo, em que ele consegue ter a subsistência própria, ele consegue produzir o que é seu e vive muito afastado do mercado, traz ele para dentro de uma cidade em que ele vai ter que acordar, se alimentar, trabalhar, fazer as refeições do meio do dia, levar o filho para algum lugar e no final do dia descansar, ter o lazer, todo esse mecanismo de vida que a gente conhece, que é a nossa sobrevivência, ele quando faz na cidade, ele faz a mercê de trocas no mercado de consumo, acordou, acendeu a luz, relação com o fornecimento de energia, foi escovar os dentes, pegou uma pasta de dente com uma escova dental que ele comprou na farmácia, ele não fabricou aquilo, vai tomar o café dele, o café foi adquirido, assim como o coador, assim como o açúcar, o pão foi na padaria, o transporte com o qual ele vai para o trabalho, se ele tiver que depender do transporte, ou é próprio ou é público, e assim sucessivamente. São relações de consumo que se a gente for contar, talvez elas serão incontáveis em apenas um dia de vida normal que nós levamos. Essa é a característica que se formou do sujeito que vive dentro desse mercado de consumo, dentro de um mercado em que a dependência econômica é total do mercado. Daí porque, assim como os trabalhadores foram considerados vulneráveis em relação à classe empregadora, o que se observou no reflexo liberal no direito privado para as relações de produção de bens de consumo foi exatamente, principalmente no Eldorado da economia norte-americana, um certo abuso ou uma certa posição de prevalência do fornecedor sobre a classe consumidora. Essa posição de sobrevalência, ela vingou durante todo o século passado na economia norte-americana com algumas distorções. Essas distorções, elas foram muito bem fotografadas por um sujeito muito conhecido do mundo inteiro, que foi o presidente JFK, John Kennedy. John Kennedy, em 1960, dá um discurso ao seu congresso norte-americano destacando que nossa economia norte-americana vai muito bem. Todavia, nós precisamos proteger a classe consumidora, porque eu estou observando, o congresso norte-americano deve observar que existem abusos cometidos pelos fornecedores. Quer dizer que os produtores, os grandes produtores, aquelas grandes corporações que se aglutinaram como a parte forte da economia de mercado, passaram a abusar do direito que tinham ao passar os produtos e serviços à classe consumidora, e esses abusos geravam exatamente injustiças ou distorções para o direito obrigacional. Era o enriquecimento sem causa, era a lesão, era o juro abusivo, era a violação à boa-fé. Várias práticas que a gente já conhecia do direito obrigacional, mas que eram praticadas agora para uma grande massa, para uma massa incontável de pessoas. Isso chamou a atenção do líder da nação norte-americana naquela época. Esse discurso foi um discurso histórico, que inclusive demarca o Dia Mundial de Defesa do Consumidor, que é 15 de março, e esse discurso influenciou os corpos políticos e públicos internacionais, que se representaram depois nas Nações Unidas, a editar, já na década de 80, resoluções defendendo o quê? Assim como foi feito na intervenção estatal pró-trabalhador, mas não necessariamente por essa razão, o Estado, ou seja, cada país, por intermédio do seu legislativo, do seu executivo e do seu judiciário, deveriam, na forma da lei, intervir melhor para a proteção dessa classe que se formava de consumidores. Os consumidores se categorizaram como um grupo de pessoas indeterminada que tinham uma certa fragilidade no mercado, por isso precisavam da intervenção estatal para conseguirem ter condições dignas de vida. Esse movimento, desde o discurso de John Kennedy, até a edição da resolução das Nações Unidas, até depois uma nova roupagem para a direção em que se colocou o mercado, vai ser exatamente o surgimento do movimento da defesa do consumidor. Parece que nós temos uma pergunta. O que prevalece em um país que busca crescimento? A proteção da economia ou a proteção do consumidor? O que deve prevalecer é o equilíbrio entre a proteção do consumidor e a proteção do próprio fornecedor no mercado em que os dois se correlacionam. Não há necessidade de superproteção do consumidor, mas ela também não pode ser deixada de lado. O que se deve entender é que a proteção do consumidor é uma condição para que o mercado se desenvolva regularmente. Consumidor não protegido significa mercado desequilibrado, significa a presença de alguns mecanismos ou de algumas distorções econômicas que vão prejudicar mais cedo ou mais tarde quem mantém o mercado, que é o consumidor. O consumidor é, ao mesmo tempo, o elo mais fraco da economia, porque precisa de proteção do Estado, mas também é o elo forte, porque é ele quem alimenta e retroalimenta as compras e vendas. É ele que, ao fim e ao cabo, se ele vai bem, a economia vai bem. E se ele vai mal, a economia também vai mal. Então, se um país ou se uma economia pretende crescimento, pretende um progresso efetivo, esse conjunto político deve priorizar, sim, a defesa do consumidor. Defender o consumidor pode gerar um custo econômico? Pode. Mas também vai permitir que o crescimento econômico seja garantido, que ele seja seguro. A colocação que se faz quando você avança para uma economia em que o consumidor deve ser protegido, ela gera esse tipo de discussão colocado na pergunta. Qual que é a discussão? Mas será que quando o John Kennedy, ou quando a ONU, ou quando o Brasil optou, em 1988, na Constituição Federal, por editar uma norma específica dizendo, no artigo 5º, inciso 32, que o Estado promoverá a defesa do consumidor na forma da lei? Será que precisava disso? Será que precisava, no artigo 170, inciso 5º, dizer que a economia brasileira iria ser gerenciada, entre outros aspectos, pela proteção do vulnerável? Será que precisava, no ADCT, no ato das disposições transitorais constitucionais, estabelecer que iria ser editada uma lei específica para a proteção e defesa do consumidor? Será que esse tema era tão importante assim? Bom, é importante a gente lembrar que sim. Essa opção do legislador constitucional de refletir o que era já o movimento de defesa do consumidor no mundo, foi um acerto para a economia brasileira. A edição do Código de Defesa do Consumidor e a opção do legislador constituinte pela proteção dos vulneráveis no mercado de consumo, permitiu com que o brasileiro tivesse um aumento exponencial na confiança para se lançar ao mercado de consumo. Se, em 1990, nós tivemos uma pujância muito grande de abertura da nossa economia para produtos estrangeiros, esse mercado brasileiro que é tão falado, que atravessou a crise mundial de 2010 sem grandes percalços, ele construiu certamente as relações de confiança com base na certeza de que cada cidadão tem na proteção que o Estado lhe dará quando ou enquanto consumidor é. Não se pode perder de vista que nós ganhamos uma lei em 1990, por força da opção do legislador constituinte, que é uma das poucas leis no Brasil que nós, infelizmente, podemos afirmar que é a famosa lei que pegou. O Código de Defesa do Consumidor, se ele pegou, é porque havia um espaço específico no nosso tecido social para proteger os cidadãos nessa categoria. De fato, pessoal, se nós lembrarmos da década de 80 ou da década de 70, as relações de troca dentro de supermercados, dentro de farmácias, nas relações de medicamento ou a simples aquisição, a simples precificação que se deu na época da super e da hiperinflação, nós tínhamos uma fotografia de um país totalmente diferente do que nós vivenciamos hoje. As garantias individuais de quem comprava e vendia qualquer produto essencial para a sua vida não eram garantias sólidas. Os abusos e os descasos com que o consumidor era tratado neste período, eles não são conhecidos de quem está aqui hoje, mas eles eram situações frequentes que estão hoje registradas em boa parte da doutrina que descreve a história do movimento de defesa do consumidor. A nossa jurisprudência, de certa forma, ela registra alguns momentos desse abuso. Eu gosto de dar o exemplo da cláusula de decaimento nos contratos imobiliários. Um exemplo de como se dava isso, ou de como o abuso era uma regra, ou pelo menos ele era muito comum e aceitável, bastava lembrar que se você comprasse um imóvel parceladamente, lembrando que o imóvel é o bem da vida de uma família, você poderia estar de 100 parcelas na 90ª. Se você devolvesse um imóvel desistindo da compra, por razões particulares que não vêm ao caso, a jurisprudência, por conta da previsão no contrato e por conta da ausência de uma legislação de consumo, autorizava que a família perdesse todas as prestações pagas, não recebendo absolutamente nada de volta. Era chamada cláusula de decaimento. A cláusula de decaimento era válida e não foi vedada por lei, porque estava prevista no contrato. A família poderia pagar boa parte do seu patrimônio para comprar um imóvel, desistia do contrato, perdia o imóvel e não recebia nada de volta. Era simplesmente o dinheiro dado ao empreendedor. Este é apenas um exemplo de como o liberalismo, ou seja, não deixe que a economia se regule, gerava distorções. O prejuízo dessas famílias que perderam essas parcelas substanciais em contratos imobiliários, dificilmente foi recuperado. Mas, depois do Código de Defesa do Consumidor, esta e outras situações passaram a ter proteção específica, autorizando o Estado, principalmente por intermédio do Poder Judiciário, a quebrar a relação privada em que havia desigualdade e proteger o consumidor na forma equilibrada que a lei estabelece. O desdobramento da regra constitucional de defesa do consumidor foi, de fato, positivado com a edição do Código de Defesa do Consumidor. O Código de Defesa do Consumidor, que está este ano completando 25 anos, foi constituído a partir do mandamento constitucional de que, além de toda a legislação específica que já existia no Código Civil, a legislação espaça sobre todas as questões de consumo, nós teríamos um código específico para a defesa do consumidor, ou seja, um microsistema normativo, e daí a palavra código, que estabeleceria em todos os seus dispositivos como um cidadão seria protegido dentro das relações de mercado. Esta opção feita no Brasil, auxiliada por uma pleiad, ou seja, por uma constelação de grandes figuras, grandes estudiosos que nós temos ainda no nosso meio jurídico, a exemplo de Antônio Herman Benjamim, Ada Pellegrini Grinova, Cazu Atanabe, Filomeno, e outros autores de suma importância, todos eles, na época do Ministério da Justiça, secretariados pela professora Cláudia Lima Marques, trouxeram realmente um brinde ao nosso ordenamento jurídico. A edição do Código de Defesa do Consumidor materializou um instrumento que até hoje é elogiado mundo afora como uma das ferramentas jurídicas mais avançadas de todos os tempos no direito obrigacional. O que essa norma trouxe? Ela deslocou naquela relação entre iguais qual seria a importância de proteger uma das partes mantendo o equilíbrio das relações. Nós vamos tratar disso, mas antes a gente vai ter mais uma segunda pergunta que eu quero ver. Existem excessos na proteção dos consumidores no Brasil? Bom, se existem excessos à proteção do consumidor, é uma pergunta que nós podemos colocar para o Brasil e podemos colocar para todo o movimento de defesa do consumidor. Não há um excesso de proteção específico. O que há são atos administrativos, jurídicos ou até decisões judiciais que podem, numa perspectiva do fornecedor ou numa perspectiva puramente econômica, entender que há abuso, que há um excesso na proteção do consumidor como se o consumidor estivesse sendo colocado acima do fornecedor. O fato é que proteger demais o consumidor não é desejável pelo código. O código estabelece no seu artigo 4º como princípio o equilíbrio, ou seja, o consumidor deve ser colocado à altura do fornecedor e não acima do fornecedor. Ele tem que ser colocado à altura. Quando você fala em equilibrar uma relação que geneticamente é desigual, você coloca as partes em posição equilibrada. O que acontece aqui no Brasil é que, historicamente, nós temos bastante registro de abusos no mercado fornecedor. Nós temos um país em que a qualidade dos produtos distribuídos não é a melhor qualidade em parâmetros mundiais. Nós temos grandes indústrias que produzem para o hemisfério norte produtos de primeira qualidade e deixam ao Brasil a segunda categoria, ou a terceira categoria de produtos que fabricam. As práticas comerciais de grandes corporações, a exemplo de bancos, ou a exemplo de um call center específico de um fornecedor, por exemplo, de produtos eletrônicos, ela funciona de um jeito no hemisfério norte. Para o nosso mercado emergente, ela funciona não com as melhores práticas, mas talvez com práticas desreguladas, ou práticas que não se preocupam com qualidade. Então, antes de falar se existe um excesso na proteção do consumidor no Brasil, é bom verificar qual é a qualidade, ou medir qual é a qualidade, das práticas comerciais empreendidas pelos fornecedores aqui no Brasil. Eu quero crer que a quantidade de reclamações que são feitas pelos consumidores não denotam no mercado brasileiro uma alta qualidade dos produtos e serviços que são aqui distribuídos. Então, falar-se em excesso de proteção do consumidor é um discurso de uma classe fornecedora que ainda não melhorou, quer se manter do jeito em que está, porque é altamente lucrativo se manter desregulado, e quando o judiciário ou quando o executivo vem ao encontro da proteção do consumidor, afirmam retoricamente de que há um excesso na proteção do consumidor brasileiro. Eu quero entender que não há um excesso na proteção do consumidor brasileiro e que para corrigir distorções de abuso, por exemplo, como é o juro bancário brasileiro, é necessário que se faça, sim, uma intensa proteção do consumidor para que o mercado possa, aí sim, se reajustar. Dando um acabamento aqui à nossa perspectiva econômica, à nossa avaliação econômica da proteção e defesa do consumidor, o direito do consumidor, ele realmente se implementou como uma peça-chave nas relações econômicas. A ideia de retomado do liberalismo, a ideia de pensar que a economia não precisa do Estado para proteger os indivíduos, ela não é bem-vinda mais. O grande exemplo foi uma onda liberal pós-2005 na cena norte-americana em que os bancos foram autorizados a fazer grandes captações, grandes empréstimos e inflacionar o mercado, não diria inflacionar, mas inundar o mercado norte-americano com recursos de crédito fácil. Isso foi desregulamentado. O Estado norte-americano, objetivamente, quis não participar desse fenômeno. E o que aconteceu? O que aconteceu foi a segunda maior crise do capitalismo no mundo inteiro. A crise de 2008, 2009 e 2010. Ela foi uma crise de desregulamentação. O Estado deixou a economia frouxa, os atores privados bancários abusaram do poder econômico que tinha e da posição contratual e fizeram contratações absolutamente irresponsáveis ou juridicamente irracionais. A consequência foi um inadimplemento em massa que, conjugado com outros fatores, por exemplo, como a crise de emprego, conseguiu afundar ou dar uma regredida na economia norte-americana que ainda vai levar pelo menos uma década para a recuperação. Essa desregulamentação foi respondida rapidamente a trabalho do presidente Ben Bernicke, do Banco Federal Reserve, e do próprio presidente Barack Obama com a criação de mecanismos estatais que voltam a proteger o consumidor, que é o caso do Biro de Proteção dos Consumidores de Serviço Bancário. A regulação do direito do consumidor no Brasil não segue um caminho homogêneo. A partir da edição do Código de Defesa do Consumidor, nós tivemos, com a reforma gerencial da administração pública, depois do Plano Bresser, depois da Constituição de 88, com um desenho no qual o Estado faria a intervenção na economia por intermédio das agências reguladoras. As agências reguladoras foram planificadas dentro de um papel em que fariam uma nova normatização para o que o mercado funcionasse de modo harmônico. O ponto objetivo entre o novo desenho das agências reguladoras e a demanda de proteção e defesa do consumidor ainda está por ser estudado. É saber se as agências reguladoras defendem ou não, se tratam ou não os consumidores no mercado de consumo. Como a Lei nº 8.078, de 1990, e cada uma das leis de criação dessas agências, de telecomunicações, agência de águas, de energia elétrica, de aviação civil, todas essas legislações, elas são pós-1988, pós-Código de Defesa do Consumidor. Portanto, essas agências reguladoras, elas já nascem com a obrigação constitucional de como órgãos estatais protegerem o consumidor na forma da lei. Essa é uma regra formal que, na prática, ainda está por ser observada. É importante que, no desenho da intervenção do Estado na economia em favor do consumidor, as agências reguladoras que tiveram esse papel formal de regular a economia passem a regular efetivamente, a resolver os problemas e as políticas públicas de defesa do consumidor. Ou seja, atender às necessidades específicas do consumidor, e não apenas ao setor regulado. Essa é uma crítica que é feita no campo do direito do consumidor, mas que tem reflexos no direito administrativo e até mesmo na administração pública governamental. Mas, talvez, se a gente está falando de intervenção da economia a partir do Estado, o desenho brasileiro que se formou depois da Constituição de 88 foi um desenho que eu passo a descrever nessa parte final. A proteção jurídica do consumidor, ela não foi feita por um órgão do poder executivo da administração indireta, como se pensava que seriam as agências. Um dos artigos do Código previa que haveria entidades de defesa do consumidor e organismos especiais de defesa do consumidor. Lá na parte final do Código, também, o artigo 104 e 105, também se dizia que haveria um sistema nacional para a proteção e defesa do consumidor. No âmbito do Ministério da Justiça, se formou, sim, um embrião que se pulverizou em estados e municípios, mas, principalmente, a partir do exemplo do Estado de São Paulo, de um organismo que, antes de tudo isso que a gente falou, já se especializava na proteção do consumidor. Era o chamado PROCON. O PROCON é muito anterior à Constituição de 88. Ele surge em São Paulo como uma iniciativa de promotores de justiça, dentre eles o hoje ministro Antônio Herma Benjamin, e aí, influenciados também por um movimento muito forte de donas de casa, de consumidores organizados, como é o exemplo do IDEC, dirigido desde sempre pela professora Marilena Lazzarini, eles passam a intervir para estatalmente, ou seja, dentro de uma perspectiva privada, fazer a defesa do consumidor, ou a intermediação da relação entre consumidor e fornecedor. Esse modelo do PROCON, ele vai ser incorporado pragmaticamente na nossa prática de defesa do consumidor no âmbito federal, municipal e estadual. A figura do PROCON passa a ser a referência central do aparelho público para que o consumidor seja defendido, ou seja, protegido em termos práticos. Só que o PROCON não consegue resolver todas as situações. No desenho da proteção do consumidor, além de PROCONs, aparece também com papel fundamental o Ministério Público, que é uma instituição que se fortaleceu após 1988 e também as entidades de defesa do consumidor propriamente ditas. Organizações não governamentais, civis e não políticas que vão fazer ou vão promover defesa concreta do consumidor. Essa, tanto o Ministério Público quanto as entidades de defesa do consumidor, eles não vão ter todo o equipamento estatal para fazer uma proteção de balcão do consumidor. Então, eles vão se valer de mecanismos jurídicos ou judiciais. A defesa do consumidor vai se desenvolver pós-88 e um pouquinho antes de 88, principalmente por conta dos planos econômicos, por intermédio das famosas ações civis públicas e depois ações coletivas de consumo. Então, acaba sobrando para o poder judiciário e não mais ao executivo, ao legislativo, é garantir que o mercado não teria tantas distorções e aí seguindo o caminho de que? Da judicialização das questões de consumo. A judicialização das questões de consumo é um tema sensível. Ela é a consequência da incapacidade do executivo e do legislativo conseguirem regular o mercado de consumo de modo satisfatório. Na incapacidade de fiscalização das agências, na incapacidade de que as normas do legislativo, e são várias as normas específicas do legislativo em todos os planos, municipal, estadual e federal, porque a competência é concorrente em matéria de consumidor, essa legislação ela é, ela não consegue obter uma eficácia plena ali no dia a dia do cidadão. Essas distorções em que pese nós termos um belíssimo direito do consumidor a partir da década de 90, nós observamos que o mercado ainda é repleto de práticas comerciais e contratuais abusivas e distorcidas. O abuso, não vou dizer que ele ainda é regra, mas ele ainda é um fenômeno extremamente comum no mercado brasileiro. Sendo comum, o consumidor aprendeu com o código que ele não deve ser deixado para trás, que ele não deve ser passado para trás ou que o prejuízo de pequena monta no bolso do fornecedor é um prejuízo de grande monta para a sociedade. Dentro dessa conjunção de que a lei trouxe proteções, o mercado continuou praticando atos contrários a essa proteção e o Estado se declarou como interventor mas não fiscalizou, qual é a consequência disso? É, o consumidor vai buscar o seu direito individual ou coletivamente perante as barras do poder judiciário. Então, nós temos claramente após a edição do Código de Defesa do Consumidor um fenômeno no qual a matéria jurídica direito do consumidor não por questões de concurso público não por questões de economia mas por uma questão de realidade ela passa a ocupar o dia a dia do poder judiciário principalmente nas instâncias cíveis como uma das mais comuns já vistas no nosso ordenamento. Nós temos tribunais que se organizaram com várias especializadas de consumidor depois da lei dos juizados especiais não só cíveis mas também os federais nós temos juízes que praticamente apenas analisam questões de consumo o que dá uma figura o que forma uma figura que pode até dizer poxa, será que o consumidor é muito reclamão? Será que o consumidor brasileiro é um oportunista? Será que a legislação brasileira ela permite que o consumidor se dê bem em cima do fornecedor? Essa talvez não seja a melhor imagem a ser construída. Nós vamos para a terceira pergunta e vamos analisar essa questão ainda. Eu gostaria de saber como é a proteção das relações de consumo em países desenvolvidos? Os países desenvolvidos fizeram opções de defesa do consumidor cada qual ao seu modelo. Há uma incorporação quase que sempre feita entre o Estado protegendo o consumidor. Alguns países desenvolveram agências de defesa específica para o consumidor dentro do executivo. outros países mais liberais optaram pela codificação como foi feito aqui no Brasil e alguns híbridos fizeram não apenas a codificação mas também a modificação da sua organização estatal para que houvesse uma defesa em bloco do consumidor. O ponto objetivo quando você pergunta qual é o modelo em outros países principalmente os países desenvolvidos é talvez uma concentração na fiscalização e não na punição de violação às relações de consumo. O que acontece em países em que a produção de produtos e serviços ela é feita com grande exigência com rigor alto de qualidade ou seja para que o produto seja realmente o melhor para que o serviço seja realmente o melhor entregue ao cidadão isso daí gera uma organização uma modificação na organização da economia em que o Estado passa a fiscalizar com muita atenção o que é que o fornecedor está fazendo antes do produto e do serviço sair ao mercado. Um grande exemplo é o trabalho feito pelas agências reguladoras norte-americanas por exemplo a FDA Food Drug Administration ou a Federal Trade Commission a FTD em que a FTC em que o fornecedor ele pratica um ato contra consumidores ou seja um ato lesivo esse ato ao invés de ser objeto de uma ação judicial do Ministério Público ou de uma entidade de defesa do consumidor ou antes que ele ganhe as barras de tribunais com ações individuais o próprio órgão do executivo de modo muito firme abre processos administrativos sérios que vão apurar com rigorosidade mas é claro que dando todo o direito de ampla defesa mas com uma análise econômica bastante contundente chama-se a classe fornecedora para fazer um ajuste dizendo olha ou você ajusta porque eu acho que está errado ou nós vamos brigar agora para fazer um processo em que a multa vai ser muito alta então essa aplicação de multas altas a fornecedores que descumprem regras de consumidor é um modelo que se desenvolveu de modo muito eficaz para países que estão com desenvolvimento econômico talvez jurídico eu diria até administrativo na frente do Brasil essas ocorrências que aconteceram pós crise econômica de 2007 2008 2009 2010 ela já gerou para alguns em alguns países desenvolvidos processos sancionatórios pesados em que os bancos ou que as instituições financeiras estão tendo sim que repor ou recompor prejuízos aos consumidores a gente sabe que a dor de bolso dói muito para o fornecedor quando o estado adota uma conduta séria rígida e de uma certa intransigência dizendo que olha o que é certo é certo o que é errado o que é errado você tem uma proteção muito forte para o consumidor por quê? porque você sinaliza para o consumidor que se acontecer aquilo de novo vai haver sanção por isso esteja seguro volte a consumir é o que aconteceu com a economia norte-americana logo após a crise ela já tem sinais de crescimento que são reflexos de que os indivíduos confiam no sistema confiam na proteção que lhes é dada por isso voltam a ter cartão de crédito voltam a fazer compras financiadas e parceladas a proteção então ela está concentrada no estado com mecanismos que são coletivos ou seja pegam toda a prática e aplicam sanções severas esse mecanismo é um mecanismo que poderia vingar melhor no país mas infelizmente esse mecanismo é delegado para as ações coletivas como eu já havia dito as ações coletivas demoram muito para ser julgadas e infelizmente a jurisprudência principalmente do Superior Tribunal de Justiça tem desmontado teoricamente essas garantias via enfraquecimento da eficácia concreta das ações coletivas no Brasil um fechamento para a nossa introdução que é muito importante diz respeito com a nova realidade em que o direito do consumidor é tratado o direito do consumidor ele é objeto e alvo de uma análise econômica do direito na qual não se analisa mais se o indivíduo tem que ter proteção mas qual seria o custo para proteger o cidadão o cidadão que é titular de direito e garantia fundamental passa a ser uma unidade de custo na qual para que o Estado proteja ele é melhor a gente verificar o custo porque se for muito caro é melhor não proteger deixa o mercado se regular essa é uma ideia que vem se pulverizando e que afasta o judiciário da defesa do consumidor os mecanismos de mediação e de arbitragem que a gente vai tratar na última unidade do nosso curso eles tem sido colocados como uma nova forma de análise do direito do consumidor na qual o fenômeno de violação as regras de consumo acontecem vão para o judiciário se acumulam em grandes ações quando o judiciário vai julgar essas ações com o que ele se depara puxa se eu condenar esse fornecedor o fornecedor vai desaparecer o mercado vai desequilibrar e na verdade os consumidores já absorveram esse prejuízo isso decorre da lentidão com que várias ações são julgadas e isso decorre também de um movimento pendular o direito do consumidor que já tem 25 anos ele passa por uma linha de talvez se enfraquecer diante de jurisprudência que não entende mais tão necessária a defesa do consumidor esse caminho não seria o melhor caminho para a economia brasileira ou para a tutela da confiança do consumidor na economia brasileira se há 25 anos o código já foi editado se há uma jurisprudência que no passado reconheceu como firme a necessidade de proteção e defesa do consumidor o fato é que o mercado fornecedor as nuances ou seja as especialidades que o mercado tem elas não pararam nem foram freadas pela legislação o mercado fornecedor ele se aprimorou em 25 anos desenvolvendo técnicas que ainda continuam aplicando aos consumidores prejuízos de pequena e grande monta então é nessa perspectiva que a gente tem que lembrar o movimento de defesa do consumidor que teve início com a mudança da economia ele não pode ser apagado de uma hora para outra tampouco deve ser enfraquecido porque é ele uma condição sine qua non para que o mercado se desenvolva de modo harmônico essa é a nossa primeira parte do curso e eu agradeço a vocês tem dúvidas sobre o assunto então mande um e-mail para a gente saberdireitotudojunto arroba stf.jus.br você pode também estudar pela internet acessando o site www.tvjustiça.jus.br www.tvjustiça.com www.tvjustiça.com www.tv√s-brr. Tchau.